Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Vou fazer aí Um carne de hambúrguer artesanal Tô usando meio quilo de carne moída Meia cebola ralada, uma colher de sopa de corante Uma pitada de sal E pimenta do reino e pimentão ralado Meio pimentão ralado É só misturar tudo, fazer as bolinhas No formato de um hambúrguer, né? E aí fritar Fica muito bom, tá certo? E também dá pra congelar também Você coloca num prato, num congelador Depois você tira e bota num saquinho Ou em torno de uma vazia plástica Um grande beijo, um cheiro e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!